E eu trago para os aplausos de vocês o Padre Periquito! Alô meu povo, a festa vai começar Alô meu povo, santa missa no altar É com muita alegria, é de coração É juntos o altar, todos como os irmãos Nesta caminhada, nesta grande missão Levando alegria o povo de Deus, cantando esse refrão É na palma, na mão, é na força do pé É na palma, na mão, é na força do pé Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé Nesta longa jornada, nesta grande missão Santidade e justiça é o nosso refrão Nesta santa missão, quero agradecer Pela graça divina, pelo pão da vida junto a você É na palma, na mão, é na força do pé É na palma, na mão, é na força do pé Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé Alô, meu povo, a festa vai começar Alô, meu povo, Santa Missa no altar Alô, meu povo, a festa vai começar Alô, meu povo, Santa Missa no altar É na palma, na mão, é na força do pé É na palma, na mão, é na força do pé Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé Todos levantando os braços, louvando a Deus com fé Que beleza! Que maravilha!